Bom dia, bom dia pessoal, tô por aqui, tô por aqui, olha que belezura, isso aqui tá embaladinha desse jeito, porque é pra ser entregue aqui mesmo em palmas, né? Aí tá embaladinha assim, bonita, pensa numa flor linda, maravilhosa. E é isso, gente, eu tô por aqui, ó, plantinhas aqui, ó, a estrela púrpura, tem muita coisa linda. E essa perfumada aqui, meu Deus do céu, que flor perfeita. Aí eu vou tirar a florzinha, né, que eu não posso enviar com florzinha desse jeito. Olha que linda, olha que luxo, maravilhosa essa planta, linda. E aí tem mais por aqui, gente, olha que linda. Gente do céu, olha esse caldex, olha esse caldex, é a TOC 17, maravilhosa. Olha isso, gente do céu. A TOC 17, ela além de ser maravilhosa assim, linda com esses traços, maravilhosa. Parece a mistura da Infinity com a Linglong. Olha que linda que é essa flor, gente. Ai, que linda, né? Maravilhosa. São plantas lindíssimas. Olha, eu quero tirar essa bem aqui. Ximaria RS, RS. Ai, eu queria que pegasse a cor. Um amarelo tão lindo. Olha que flor linda. E é uma flor empinadinha, viu, gente? Ó. Maravilhosa. Temos mais por aqui. A RC 503 da Rosiché. Rosiché, maravilhosa. Tá por aqui também, né? Então, todas por aqui eu tô preparando em viu, gente. Agora, olha isso. Essa daqui eu separei, está separada, porque ela é perfumada. O amarelo dela aqui dentro parece um verde. Hum! E eu vou batizá-la, gente. Essa daqui vai pro meu quintal. Linda, maravilhinda. Agora, vocês têm que ver essa daqui. Pessoal. Olha que luxo de planta. Ó, que maravilha. Essas flores, antes de enviar, gente, eu elimino. Eu não mando com a florzinha, porque corre o risco de apodrecer no caminho. Olha a genoa. Pessoal, é uma flor extremamente linda. Ela tem um laranja bem escuro. Bem escuro mesmo, ó. Essa daqui tá dodói. Por isso que eu elimino. E é sempre bom, pessoal, uma dica muito, mas muito importante mesmo. É sempre bom, quando você for levar uma planta pra sua casa, tiver com botões, você elimina os botões. Se você ainda não tem aquela tal da mosca branca em casa, e mesmo se já tiver, você elimina, sabe? Elimina porque não vai praga pro seu quintal. Foi assim que na minha casa ela entrou, porque entrou com botões. E não é interessante entrar com botões, viu? Olha a sultão. Gente, a sultão é uma das flores mais linda que eu já vi, sabe? Mas vocês sabem que eu sou extremamente apaixonada com flores de pétalas simples. Olha aí, olha que luxo, né? Sou extremamente... Essa daqui é da dona Romana. Essa daqui vai pra casa de dona Romana, viu? Olha aqui. Deixa eu... Olha que flor maravilhosa. Gente do céu. Não tem como eu não me apaixonar por uns trem lindos desse, ó. Ó. Coisa mais linda. Sou lindíssima. Olha essa suácia com o right aqui. Right, right, right. Eu não sei falar esse nome. Não sei mesmo. Petochocada. Olha o tamanho desse caldex. Olha isso, gente. Ai, eu quero essa planta pra mim. A gente fica desse jeito quando encontra um caldex lindo desse jeito. E assim, pessoal, varia muito. Tem caldex que são maiores. Tem caldex que são menores. Daqui é a Infinity, né? Vai variando muito, muito, muito. Tem caldex maiores, caldex menores. E aí vai, sabe? Essas daqui... Gente, tem muita planta. E eu vou continuar por aqui na organização. Essa daqui eu vou plantar pra mim, né? Aí eu vou bem aqui... Essa daqui também eu vou preparar hoje. É baguncinha mesmo, viu? Essa daqui eu vou preparar hoje porque ela vai embora, né? A Somalense. Essa daqui é da Eliane. E é isso, gente. Ó, a minha família aqui. Tô pegando o sol, gente, meu velhinho. E é isso, gente. E, ó, temos até 15 aqui que tem a rifa. E, rapaz! E, Luke! Luke, só porque viu uma lagartixa. Aí vai lá derrubar meus vasos. Ó, eu vou deixar o link dessa daqui embaixo da T15 que já tá terminando. Você pode levar essa grandona pra casa, né? Vou deixar o link dessa daqui que tá arrasando com exagero de flores. Ela tem mais de uns 60, eu acho, de altura. Pra enviá-la, a gente tem que dar aquela dobradinha aqui, ó. Sabe? Um jeitinho assim dentro da caixa. Um jeitinho pra lá, um jeitinho pra cá. Porque a caixa vai ficar gigante, né? E essa outra maravilhosa aqui também. Ó, coisa mais linda. Essa daqui ainda não tá em rifa, não. Viu? E é isso, gente. Eu tô aqui, cuidando lá, cuidando cá. Essa daqui também eu vou organizar agora. Iha pra ir embora. E essa, pessoal... Você vende? Pessoal, eu não vendo. Essa daqui é aquela que tem quase um milhão de acesso. O vídeo dela no YouTube. E aí O vídeo dela no YouTube. Olha só como que está bonita essa lindona aqui. Ela tem mais de um metro e sessenta. Olha que coisa mais linda como que está carregada de flores. Ó, linda, 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 linda. L5. L5. É uma flor negra que ela abre escura. E logo ela fica totalmente vermelhinha. Porque pega o sol. Olha que maravilha. Eu vou mostrar o tamanho dela pra vocês ficando do lado. Olha aí, gente. Olha o tamanho. Olha aqui como que tá linda, maravilhosa. Olha eu perto dessa menina. Gente do céu. E ela parece que ama flore. E vocês viram? Outro dia ela estava sem flores. Eu plantei a bichinha. Olha como que ela tá carregada de flores. Maravilhosa. Pessoal, tá quase, tá quase acabando os números. Você pode levar essa grandona aqui até 15, ó. De flor amarela, flor tripla, maravilhosa. Falta pouquíssimos números. Olha o tamanho dessa menina, gente. Olha o tamanho desse caldex. Venha participar. Falta poucos, poucos, poucos números. Olha como que está meu quintal, gente. Olha isso aqui. Que luxo que tá essa T15. Maravilhosa. Olha a L5, gente. Tá rolando uma rifa dessa gigante aqui, ó. Maravilhosa. Olha que linda que está. Nossa, tá todo florido o quintal. Molhadinho. Ó. Essa flor maravilhosa aqui, a genoa. Né? Olha que lindas. Olha que flores lindas. Ó. Como que está a bonita. Está maravilhosa. Maravilhosa, como se fala o pessoal. Lindíssima.